Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é falando sobre vida de casada. Faz tempo que eu não faço esse vídeo e eu senti no coração de falar com vocês através de alguns vídeos que eu andei liberando aí, né? Até, inclusive, sobre eu ter ficado doente, o Alan ter assumido a tarefa aqui. Foram vídeos que deram muitos comentários aí e eu acabei lendo alguns comentários e dentre alguns desses comentários, teve uns que me chamaram a atenção, que era criticando o esposo, falando que o marido não ajuda, que, sabe? E outros também que, ai, o Alan é um herói porque ele tá te ajudando. Então eu queria falar sobre isso com vocês. Gente, quando a gente casa, o casamento tem que ser muito, muito além do que a gente tá acostumado ali, sabe? O casamento, ele tem que completar um outro. E o casamento é união, sabe? Então, é claro que é lindo. Eu fico muito feliz, eu sou muito grata a Deus pelo marido que eu tenho. Sim, às vezes eu olho e falo, meu Deus, eu não mereço o marido que eu tenho porque ele é muito bom pra mim, graças a Deus. Mas ele também tem os defeitos dele, ele também faz coisas que me irritam, ele também tem as limitações, assim como eu também posso parecer uma esposa exemplar, mas nem sempre sou, sabe? Às vezes eu também piso na bola, eu também faço coisas que irritam ele porque o casamento é assim, são duas pessoas totalmente opostas que ficam juntos, ou às vezes duas pessoas que são exatamente com o mesmo gênio que se unem. Então assim, é uma coisa bem complicada, sabe? Mas que no fim, tendo Deus como centro, dá tudo muito certo. Sempre eu falo isso. Como vocês conhecem a nossa história, quem não conhece tem vídeo no canal falando como nos conhecemos e tal, como a gente começou a namorar, foi tudo direcionado por Deus. Então vocês que estão aí me assistindo, que namora, ainda não é casado, não é noivo nem nada, mas quer encontrar alguém, peça pra Deus preparar alguém na vida de vocês. Porque eu vejo que tudo isso que eu tenho hoje, que eu vivo hoje no meu casamento, é devido eu ter colocado Deus em primeiro lugar. Eu ter colocado e pedido orientação dele. Gente, isso tudo que eu vou falar com vocês é baseado no que eu acredito, eu sempre falo, gente, eu falo com vocês, eu trago coisas realmente que eu acredito, sabe? Até um produto que eu vou indicar pra vocês, é um produto que eu vou testar, eu vou gostar, eu vou mostrar pra vocês a realidade. Então assim, eu tento ser o mais transparente possível. E como eu sempre falo, o meu casamento, ele não é o melhor casamento desse mundo, ele não é um casamento perfeito, tem as suas limitações, mas eu quero trazer pra vocês também coisas que funcionam, que eu vejo que faz bem num casamento. E a primeira coisa, gente, que é a base do nosso tema praticamente, é o seguinte, faça por merecer um bom marido. Sabe? Como eu falei, nem sempre eu mereço o marido que eu tenho, né? Às vezes eu piso na bola tão feio que eu falo, nossa, poxa vida, como pode, né? Graças a Deus que Deus foi bom comigo. Mas, gente, a gente tem que sempre tentar acertar. Perfeito nós nunca vamos ser, sempre vai ter discordâncias e tudo mais. Mas, não fale mal do seu marido. O que chamou minha atenção é que eu vi muitas mulheres falando meu marido não presta, meu marido isso, meu marido é um lixo, meu marido... E você já parou pra pensar o porquê que seu marido é assim? Porque muitas vezes, gente, o marido da gente é um reflexo de nós, como nós somos como esposa. Por exemplo, o Alan, vocês veem ele cuidar da casa? Vocês podem analisar, ele faz praticamente igual a mim. Não porque, ai, a Vanessa é maravilhosa, eu tô só citando como exemplo. Mas porque ele vê como eu faço, ele vê através dos vídeos. Vocês sabem que ele que me ajuda na edição, ele que edita vídeo, então ele acaba vendo como que eu faço. Então isso tudo ele acabou absorvendo. E na hora que ele vai fazer, que eu preciso que ele faça, ele já faz do jeitinho que eu faria. Porque ele sabe como eu gosto. Eu também, o que eu for fazer pra ele, que nem uma receita que ele goste, eu vou fazer segundo aquilo que ele gosta. Por quê? Porque eu já sei, ele já me demonstrou como gosta. E muitas vezes isso não é só, né? Isso é só um exemplo que eu tô dando pra vocês. É nem tudo, gente. Às vezes tem marido que é super carinhoso com a esposa. E a esposa é super estúpida. Super mega estúpida. Aí, depois, o casamento acaba, o marido não quer mais. E aí fica, ou então o marido começa a ser grosso, trata mal. Aí a pessoa fala, nossa, quando eu namorava, era super carinhoso. Quando a gente casou, logo no começo, ele me tratava muito bem. E agora ele só me trata mal, ele só me xinga, ele só faz isso. Mas, às vezes, eu não tô falando que tem tudo, tem suas exceções, gente. Mas, eu creio que as pessoas que vão assistir esse vídeo precisam assistir. E eu acredito também que vai ter pessoas que vão entender o que eu tô falando aqui. Mas, assim, eu espero. E, gente, às vezes a pessoa perde o encanto. Porque vocês mesmo que não fizeram por merecer, sabe? A gente mesmo. Às vezes o marido chega todo carinhoso, vai dar um beijo. Ai, tô suada. Ah, não me beija não, sabe? Ah, não. Não. Ou então, às vezes você faz a comida, tudo, o marido elogia. É, ai, que delícia, meu amor, ficou muito bom. Ah, uhum. Ou então, nem fala nada, não fala um, ai, obrigado. Ai, amor, foi feito com muito amor pra você, muito carinho. São coisas que parecem bestas, sabe? Parece babaquice. Mas não é, não é, gente. Todo mundo merece de, precisa de elogios, sabe? Merece ser massageado o ego pra ficar. Então, é a mesma coisa. Seja doce. Não é fácil, sabe? Não é fácil. A gente tem as nossas coisas. É muita coisa pra fazer, muitas vezes. Eu sei que tem mulheres que trabalham fora ainda. Mas tenta cultivar o que há de melhor. Eu sei que tem casais que não tem o hábito de ficar demonstrando. Mas tem casais que tem esse hábito, que no começo é assim, e depois se perde ao longo do tempo, e aí a gente tenta pôr a culpa na outra pessoa. Ah, é culpa dele. Ah, ele não me trata mais como era antes. Mas você não mudou? Será que você não foi a culpada? Ou você foi o culpado? Porque tem maridos também que me assistem, que fez com que a mulher ou o marido perdesse esse carinho? Então, e tudo que eu falo pra vocês, eu tento tirar pra mim também. Porque, gente, o casamento já é complicado, já é uma coisa complicada. Mas não é uma coisa tão complicada que não possa ter solução, sabe? Que não há mais solução pra ele, não tem mais como consertar, não. Então, eu queria deixar isso pra vocês, sabe? Não falem mal do marido de vocês. Ninguém ia gostar que falasse mal. Eu não ia gostar de saber que o Alan tá falando mal de mim. E por mais que seja na internet, se você fala aqui nos comentários, muito provavelmente você fala com outras pessoas também. Você fala com uma amiga, você fala com a mãe, com o pai, com outras pessoas. Muito provavelmente. Então, isso é sério, gente. Isso é sério. Você não ia gostar de ver o seu marido falando mal de você. Sabe? A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, não fale mal do marido, da esposa e de vocês. Não se faz isso, sabe? Não se faz. Se vocês tiverem que se queixar sobre algum defeito, ou fale diretamente com a pessoa com carinho, tentando mostrar pra ela o erro dela, ou vocês vão diante de Deus e peçam transformação pra Deus. Porque falar pras outras pessoas não vai fazer ela mudar o seu marido ou sua esposa. Agora, se você falar pra Deus, ele é capaz de mudar. Ele muda tudo. Então, ele pode transformar aquele marido, aquela esposa, ele pode. Mas, pras outras pessoas, elas só vão ficar especulando da sua vida. Sabe? Não vai fazer a diferença. E a segunda coisa, não compare o seu marido, a sua esposa, com o de ninguém, gente. Isso não se faz. Não adianta vocês pegarem um vídeo e falar Olha, tá vendo? O Alan é um exemplo. O Alan não sei o que, não sei o que, não sei o que. Claro que a gente traz os vídeos pra incentivar vocês. Às vezes o marido precisa ver. Que nem eu recebo mensagens de pessoas que estão pintando a casa, o marido se incentivou no Alan e tá fazendo. Legal isso. Mas, não aquela comparação de tipo, ele é homem de verdade, ele é marido de verdade, você tem que ser como ele. Ou ela, porque vocês não iam gostar. Imagina o marido falando, Ai, ó, ela cozinha bem, ela cuida da casa, ela faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Você não faz nada. Ninguém fica feliz. Isso machuca. Isso faz você perder aquela coisa. Você não tem mais prazer de estar com a pessoa. E casamento, gente, você tem que ter prazer de estar junto com a pessoa. Então, tente se policiar nisso, sabe? Não saia falando do seu marido. Não sai falando... E o que eu tô falando aqui pra vocês, não é só falando de bom ou de mal, não, tá? Não é só falando de mal, não. Não fale nem das qualidades do seu marido. Eu aprendi uma coisa, é uma frase que eu levo pra minha vida. Que ninguém tem que ter propaganda de graça daquilo que é seu, sabe? Eu não vou ficar fazendo propaganda do meu marido. Por mais que vocês vejam no vídeo, falem isso, aquilo, eu não vou sair falando o que meu marido faz, que... Não, gente. Não, isso não existe. Sabe? O casamento é entre duas pessoas. Não é à toa que Deus fala que a gente se torna um. Então, é duas pessoas que se tornam uma quando se casa. Então, é só aquilo. É só aquele número e ponto final. Não tem mais nada que ser feito que... Sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô falando pra vocês? Então, quer transformação? Seu marido te trata mal? Peça pra Deus te dar sabedoria e mostrar pra você o que você tá errando. Por que que ele tá assim? Por que que ele mudou tanto com você? Mas não fique falando mal do seu marido, tá bom? E nem da sua esposa, os maridos que me assistem. Então, eu queria muito fazer esse vídeo. Já tem um tempinho aí que eu tava com isso na minha cabeça, sabe? Aí eu fui vendo vários comentários e eu fui pensando... Porque eu entendo o lado também das pessoas que falam assim. Às vezes é porque tá tão ferida que não tá medindo mais. Mas tentam refletir. Espero ajudar vocês através desse vídeo. E é isso, meus amores. Deixa aquele gostei aí. Se inscreva, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva, ativa o sininho. E se inscreva, ativa o sininho.